E hoje nós tá de meiota e ela chora até implora pra querer dar uma volta E lembra no passado quando eu andava descalço e por você eu era tirado Foi como eu era tirado Mas quantas vezes eu pedi uma atenção e sempre você falou não Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de foguetão Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de meiota Lembra no passado quando eu andava descalço e por você eu era tirado Foi como eu era tirado Mas quantas vezes eu pedi uma atenção e sempre você falou não Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de foguetão Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de meiota É o DJ Jovaninho de novo, hein? Agora o bicho pega E hoje nós tá de meiota E ela chora Até implora Pra querer dar uma volta E lembra no passado quando eu andava descalço e por você eu era tirado Foi como eu era tirado Foi como eu era tirado Mas quantas vezes eu pedi uma atenção e sempre você falou não Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de foguetão Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição E hoje eu tô de foguetão, tô de meiota Mas meu mundo girou e eu mudei minha condição e hoje eu tô de foguetão, tô de meiota É o DJ Jovaninho de novo, hein? Agora o bicho pega Eu tô de foguetão, 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 tô de foguet